Boa noite! Bem-vindos todos aqui no Pavilhão Atlântico. São muito bem-vindos a esta segunda grandiosa noite da Convenção de Fé de 2005. E para já, bem-vindo a todos aqueles que nos assistem em todas as igrejas de Manaus espalhadas por todo o mundo. Um grande bem-aja a todos. Nós vamos agora ficar todos de pé, porque a Bíblia diz, Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Saibam a coisa, Deus tem um milagre para si. Todos nós juntos com o Curiacos! A Bíblia diz, Vem louvar! 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 Vem louvar esta noite conosco! R Slopkin! Vem louvar! Vem louvar! Vem louvar! Vem louvar! Vem louvar! lenhobar, 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 лenhobar, lenhobar. No way thunder's going for the music, that's a pleasure thatAndrew who tells us Vem na salvação da Cristo exaltar Se a glória está a enxergar No meio dos louvores, Deus subiu No meio dos louvores, Deus exaltar É seu prazer cumprir o meu fim Se a glória está a enxergar Se a glória está a enxergar Vem no Vá Vem no Vá Vem no Vá Vem no Vá Eu quero ouvir vocês com a bateria, vem! Vem no Vá Vem no Vá Vem no Vá Eu ouço! Vem no Vá 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 Filhas, é uma noite de fé e de louvor, aleluia, vem louvar, os bispos que estão à frente, faz favor, louvem a Deus quando dá força, o bispo Carlos Pereira está convidado a cantar, a louvar, Deus habita no meio do louvor do seu povo, louvor é fé em ação, vamos lá, vem louvar, vem, vem louvar, vem, vem louvar. Vem louvar, vem, vem louvar, vem louvar, vem louvar, vem louvar. São vocês! São vocês! São vocês! São vocês! Senhor, te louvarei! Senhor! Exaltarei teu nome! Príncipe da paz irei! Senhor! 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 Com majestões em torno é teu nome! Senhor! Com majestões em torno é teu nome! Senhor! Te louvarei! Senhor! Exaltarei teu nome! E se te dar paz irei! Senhor! Reino de novo! Oh! Exaltarei o Senhor! Oh! Exaltarei o Senhor! Eu quero ouvir esse brato de júbilo! Eu quero ouvir esse grito de guerra a seguir! Oh! Ei! Não, não ouvi! Não, não ouvi! Temos que passar outra vez até ouvir bem esse brato de júbilo! Com força! Oh! Oh! Exaltarei o Senhor! Não! Está muito fraquinho! Pois é! Temos que ensaiar! Com licença! Temos que ensaiar! Vamos lá! Pera! 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 Nós dizemos! Oh! Vocês dão um brato de júbilo daqueles da banal inferno! Posso ouvir um amém? Oh! Eu disse que posso ouvir um amém! Oh! Então vamos lá! Vamos lá treinar! Oh! Oh! Exaltarei o Senhor! Oh! Oh! Exaltarei o Senhor! Exaltarei o Senhor! Exaltarei o Senhor! Oh! 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 Jesus é baixa! Jesus é baixa! Jesus é baixa na salvação! Oh! 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 Jesus! Jesus é baixa na salvação! Osai, osai, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da salvação Oh, exame bem o Senhor, oh, exame bem o Senhor Toma esse prato de súbito, então força Agora não para de dizer, vamos lá Oh, exame bem o Senhor, exame bem o Senhor Agora este grito é para chegar à Ásia, para chegar à Rússia Oh, exame bem o Senhor, aleluia Agora este prato de súbito é para chegar à África Vamos lá, oh, exame bem o Senhor, exame bem o Senhor Agora um prato de súbito é para chegar aos Estados Unidos da América Oh, exame bem o Senhor, exame bem o Senhor, exame bem o Senhor Um prato de súbito é para chegar ao Brasil Jesus é a rocha Jesus é a rocha, Jesus é a rocha da salvação Jesus é, Jesus é a nossa salvação Osana, bendita é a rocha Bendita é a rocha, bendita é a nossa salvação Osana, bendita é a rocha, bendita é a nossa salvação Osana, bendita é a rocha, bendita é a nossa salvação Osana, bendita é a rocha, bendita é a nossa salvação Osana! Osana, bendita é a rocha, bendita é a nossa salvação Osana, bendita é a rocha, bendita é a nossa salvação Osana, osana, Jesus é a rocha, Jesus é a rocha, salvando a nossa salvação Osana, osana, bendita é a rocha, bendita é a nossa salvação Jesus é rocha Jesus é rocha Jesus é rocha Jesus é rocha Rosana Jesus é rocha Aleluia Deus habita no bem desta alegria No bem do nosso amor Ele é o Senhor Aleluia Ele é o Senhor Jesus é rocha Ele é o Senhor E eu eu me tenho Ele é o Senhor E eu eu me tenho Aleluia Amor Ele é o Senhor Amor 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 Vai lá, primeiro com o direito, quase direito, agora com o esquerdo, direito, cheiro, e желrico, direito, queimando com a doosa, vai lá, longe antes do nada, só que Deus te dors, faz a alegria, Pois é tu que dá de ti Dá os teus patos, és Jesus Pois é tu que dá de ti Existe o teu irmão ao teu lado Dá os teus patos, és Jesus Pois é tu que dá de ti Dá os teus patos, irmão Preocupações, parte, ansiedade Mais uma vez, escolha um teu irmão Escolha outro És Jesus Escolha outro Não pode ser sempre ao mesmo Agora para trás Dá os teus patos, és Jesus Agora os daqui da plateia viram-se lá para as bancadas Os da plateia viram-se para a bancada, vamos lá Agora há ponto para eles saberem Dá os teus patos, és Jesus Pois é tu que dá de ti Agora os das bancadas para a plateia, vamos lá Dá os teus patos, és Jesus Pois é tu que dá de ti Mais uma vez, Satanás está aqui envergonhado e derrotado Aqui em Portugal ele está derrotado Em França, ele está derrotado Em França, ele está derrotado Em França, ele está derrotado Por toda a Europa, Satanás está debaixo dos nossos pés Na Ásia, Satanás está debaixo dos nossos pés Em França, Satanás está debaixo dos nossos pés Ele está derrotado Na América do Norte, do Centro e do Sul Ele está derrotado E lá em África, como é? Como é lá em África? Ele está debaixo dos seus pés E dos meus E lá em França, baixo dos seus pés Mais uma vez Mais baixinho 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 Olha, não quero nem ouvir nenhuma mosca Vamos lá, agora Mais baixinho Mais baixinho Lovando agora a Cristo com toda a tua alma Lovando aqui Mais algo Mais alto Lovando aqui Algo vem mais alto, levanta a Cristo Maior não, levanta a Cristo Algo vem mais alto, levanta a Cristo P tuition é emphasal Não aguanta a Cristo Algo vem mais alto, levanta a Cristo Piona aos teus cartes de Jesus P개�かれ de Jesus Pois eu cuida a espírito P marcas a espírito de Jesus Pois eu cuido Lá de baixo, irmão Lá de baixo Você não fica a olhar para mim porque eu não sou viável Eu não sou o seu problema Eu não sou o seu inimigo O seu inimigo está debaixo, espera Lá de baixo 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 Vamos lá. 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 Am sorte. Sasha, Ana. Ei, fui uma coisa. Não sei qual é o teu problema. Não sei qual é a crise que estás a passar. Não sei qual é a tormenta que o Diabo está a trazer à tua vida. Mas uma coisa eu sei. Que Jesus Cristo vai abrir um caminho onde não há caminho. O primeiro nome de Jesus Cristo, não é José nem Antônio. O primeiro nome de Jesus é o caminho. Jesus é o caminho e Ele vai abrir o caminho Na tua vida, posso ouvir aleluia? Usa o poder do louvor E é o que ajudarás Quando um inimigo te quer acertar E não sabes o que há de fazer Começou! Louva a Deus E é o que ajudarás Caminha sempre em frente E não morres mais para trás E eu te ajudo a dar Caminha sempre em frente E não morres mais para trás E o caminho se abrirá O caminho se abrirá O caminho se abrirá Levanta o seu braço para o céu e diga eu sou de Jesus Maião que eu sou de Jesus E Ele está a abrir o caminho para mim Estás exaustio Cansado de lutar Já não há mais força em ti Mesmo assim Louva a Deus E Ele te ajuda Quando já fizeste o que sabes fazer Já não há mais força em ti Louva a Deus Louva a Deus E eu te ajudarás E o caminho sempre em frente E não morres mais para trás E eu te ajudarás Caminha sempre em frente E não morres mais para trás O caminho, o caminho se abrirá O caminho se abrirá E o caminho se abrirá Louva a Deus Louva a Deus Louva a Deus Louva a Deus A minha caminha sempre prende Não podes, vai cantar-te E eu, te ajudará A minha caminha sempre prende Não podes, vai te atrasar em caminho E o caminho se abrirá E o caminho se abrirá E o caminho se abrirá Aplausos Aplausos Ele é divino Aleluia Nem tudo é instantâneo Mas eu quero dizer uma coisa Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do homem de potente Descansará Quem é que habita no esconderijo do Altíssimo É aquele que anda com Deus Não visita Deus quando está aflito Que ele anda com Deus Está onde Deus está E Deus está aqui E vai trazer uma unção Cada dia Uma unção que vai destruir o jugo Na área Tu estiveres aflito Havia um general Que estava com lepra E foi ao homem de Deus E chegando lá O general pensava Bem, eu sou uma pessoa importante Então o profeta certamente Vai-me tratar com toda a honra E vai-me receber E eu orar de imediato Mas não foi isso Que Deus quis E pelo Espírito de Deus O profeta Nem se levantou e disse Olha, general Vai-te lavar sete vezes Um homem ficou tão ofendido Porque ele pensava Que Deus tem que responder de imediato Por ver se fazemos de Deus O nosso funcionário Mas finalmente Alguém pôs juízo Na cabeça dele, general E ele obedeceu E veio Na segunda-feira À convenção Na terceira Terça-feira, quarta E eu lhe quero dizer uma coisa A cada dia que você vier A unção de Deus Vai lidar com o assunto da tua vida Quer que tu sabes Quer não Cada dia que tu estives com Deus Deus vai abrir um caminho Vai abrir uma porta Que estava fechada Para a tua vida E quem é que crê Diga aleluia Diga eu creio Aleluia E agora eu quero dizer uma coisa Deus te quer dizer o seguinte Que tu tens que esquecer O teu passado O diabo passa a vida A te lembrar dos teus fracassos E a dizer-te assim Desta vez Também não te vais livrar Mas esquece tudo Inclusive o que tu magoou Olha para Jesus Cristo E sonha Aquilo que tu precisas O sonho É a linguagem do Espírito Santo Começa a sonhar Aquilo que tu precisas Começa a idealizar Tu que estás doente Começa a idealizar-te A andar bem Com um cheio de saúde Tu que se és pobre Idealiza-te Numa boa casa Porque é isso que Deus quer É o poder do sonho Quem é que compreende Diga amém Aleluia Força Sonha Imagina o teu futuro A sorrir Pensa em todo o bem Que está pra vir Nada Mesmo nada Irá impedir Tira os olhos do passado O que te passou Esquece tudo O que te magoou E perdoa Como Deus Te perdoou Tu vais ganhar Tu vais vencer Tu vais vencer Tu vais conseguir Nada Mesmo nada Irá impedir Tu vais ganhar Tu vais vencer Tu vais vencer És mais que vencedor És mais que vencedor Conferra-me de Deus Levanta o teu braço E diga Eu vou ganhar Glória a Deus Eu vou ganhar Eu vou vencer Eu vou vencer Eu vou vencer Vou conseguir Vou conseguir Vou conseguir Nada 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 Irá impedir Eu vou ganhar Eu vou ganhar Eu vou vencer Eu vou vencer Porque Jesus é comigo Quem concorda Diga um grande Um braço Júlio Aleluia Aleluia Glória a Deus Podemos sentar Nós vamos sortear Duas parabólicas Quem é que acha Que a manassata É importante Diga a mãe Eu quero dizer A você o seguinte Eu creio Do fundo do coração Que o manassata Estar em casa De um cristão Não é opção Porque O diabo Está enganado O cristão Entrando pela sua casa Adentro Trazendo violência E o cheiro Do inferno E por isso Todo cristão Tem que ter Uma parabólica Em casa Para que Jesus Cristo Encha o seu lar E encha Os seus filhos Quanto é que vale O seu filho Quanto é que vale O seu casamento Não tem valor Então Deus pôs no meu coração Para todas as noites Semearmos Uma parabólica E alguém aqui presente E outra numa das nossas igrejas Que estão ao vivo Connosco Mais de 400 Quem concorda Diga comigo a mãe Vamos lá então Dona Celeste da Silva Você não é Celeste? Não Sim, mas é um nome novo Que eu lhe dei Vamos lá orar em línguas Irmãos Nós somos muito espirituais Aqui Oramos muito irmãos Quem é que gostava De uma parabólica? Quem é que já tem Parabólica da Manassata? Quem é que concorda Que é muito importante Se estávamos na Manassata Levante-se Amém Quem é que concorda Que vamos ganhar Portugueses Ciganos Eu quero dizer Estes ciganos São uma bênção Porque são de Jesus Cristo E Deus ama Todo mundo Aleluia Célia Célia é o seu nome Dado aqui na terra Então diga ali Então Alô 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 Muito bem Anda cá Albino Antes que eu me arrependa E agora vamos escolher Uma das cidades Aliás uma das nossas igrejas Das 400 estão ao vivo Regionais Um, dois, três Vamos embora Onde é que está o Albino? Olha só Albino Vamos embora Vai chegar lá Olha só Albino E qual é a igreja? Leva um chapéu Que Deus abençoe Albino A tua casa E isto não é só para a tua vida Mas é para tu convidares Toda a tua família E os teus amigos É isso que vai fazer meu irmão Obrigado É isso que eu vou fazer Então muito bem Um grande abraço Tchau, tchau Aleluia E agora vamos ouvir Os nossos amados Olha Eu quero dizer a vocês o seguinte É com muita alegria Fui eu que mandei Pedir para vocês virem Porque eu acredito Que Deus ama Todos os povos Que não há ninguém Mais importante que outro E que o povo cigano É para ser salvo Em o nome de Jesus Vamos embora Nós como povo cigano Agradecemos ao apóstolo Boa noite a todos Nosso Deus é maravilhoso Ele é fiel Esta é a família de Jesus Amém Eu vou levantar um clamor Nesta noite E vou pedir a Jesus Que purifique os nossos lábios Nós precisamos Que Jesus purifique os nossos lábios Para que saia da nossa boca Só coisas boas Amém Porque o nosso Deus é santo 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 Aleluia Nosso Deus é santo Nosso Deus é santo Amém Isaías Isaías E o Deus é santo E o Senhor Maravilhado Então se estremeceu E prostrado Tremeu Ao grande criador Ai de mim, que já estou perecendo Pois vi um Deus tremendo, aqui neste lugar Serafins voavam sobre o trono O maior soberano da terra, seu e mar E clamavam sang, sang, sang E clamavam sang, sang, sang É o senhor dos exércitos E clamavam sang, sang, sang E clamavam sang, sang, sang É o senhor dos exércitos E o anjo voou, com a brasa do altar Em seus lados ficou, velha purificada E o anjo voou, com a brasa do altar Em seus lados ficou, velha purificada E daí as dinheiras do país, tudo seu purificado Cerece o seu lugar E daí as que era do lar, os impunes a purificado Cerece o seu lugar E o anjo voou, com a brasa do altar Em seus lados ficou, velha purificada E o anjo voou, com a brasa do altar Em seus lados ficou, velha purificada E o eixo voou com a brasa no altar E o nome do Senhor, para purificar Isaías, que era de lágris e puros, foi purificado para esse turno E o peito, o Senhor de Jeová Isaías, que era de lágris e puros, foi purificado para esse turno E o peito, o Senhor de Jeová Quem agiu por nós, a quem me virarão Oh, és minha filha És minha filha Inclamá-lo, santo, santo, santo Inclamá-lo, santo, santo, santo Inclamá-lo, 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 santo, santo Fuai política E faim once Nossos campeões Fuai política E as pessoas dezessem Nossosformos Aika Air O E a Nosso E concentrating E a Nossos A Aleluia! Eu hoje vim para alavar ao Senhor. Não quero ser somente um espectador e nesta noite quero ser um verdadeiro adorador. Eu hoje vim para alavar ao Senhor e nesta noite o que me dá. Eu hoje vim para alavar ao Senhor e nesta noite o que me dá. De louvar, não vale, de louvar, não vale, louvar ao Senhor, não vale, louvar ao Senhor. Amém, hoje o fim da minha vida será mudar. Hoje é vim pra louvar pra mim. Hoje é vim pra ela mudar. Não paro, não paro, não paro, não paro, não paro, que louvará ao Senhor... Não paro, não paro, não paro, que louvará ao Senhor... Hoje eu vim pra lombar a ver 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 É o meu poder para vencer É uma guerra espiritual A alguma forma de ganhar Estão confiando no Senhor A tua força aí já Nossa luta não é contra carne nem sangue Mas se encontra principados no ar Nossa luta não é contra carne nem sangue Mas se encontra principados no ar Sou o meu espírito Sou algo mais vencedor Na palavra de Chienzo Jesus é já o grito, o grito Mestre de ser único assim A única razão que tenho é exaltar É Cristo sempre Nossa luta não é contra carne nem sangue Mas se encontra principados no ar Nossa luta não é contra carne nem sangue Mas se encontra principados no ar Nossa luta não é contra carne nem sangue Mas se encontra principados no ar Nossa luta não é contra carne nem sangue Mas se encontra principados no ar e eu vou declarar e eu vou declarar um mal que vencedor pelo nome daquele que me amou Ao quanto vós ingressa a ti, Jesus venceu por mim Venceu, 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 venceu Jesus, 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 Jesus A contra-regressiva acesa que está, a igreja deve a este mundo mostrar Gente que busca a Deus e ora de verdade, triunfar, triunfar Não há, nossa luta é contra a carne e sangue, vestir contra principados Não há, nossa luta é contra a carne e sangue, vestir contra principados Não há, nossa luta é contra a carne e sangue, vestir contra principados Não há, nossa luta é contra a carne e sangue, vestir contra principados Não há, nossa luta é contra a carne e sangue, vestir contra principados Não há, nossa luta é contra a carne e sangue, vestir contra principados E eu vou-lhe para o mais que vencedor Pelo sangue daquele que me amou Ao tanto vos encarna-se Jesus, vencer por mim Venceu, 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 venceu Venceu, 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 venceu Jesus, 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 Jesus Venceu, 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 venceu Venceu, 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 venceu Glória a Deus Glória a Deus Vamos todos ficar de pé Vamos fazer uma oração pelo povo cigano Amém? Amém Oh, muitos anos que a gente Pela glória de Deus Tem conhecido os pastores deles E temos tido o grande privilégio De ceder as nossas instalações Eles pensam que a gente faz um favor Mas é uma honra a gente poder servir outros povos E eu sei que muitos, muitos ciganos já têm a Manaçat E eu tenho a certeza Que este povo está a ser redimido E glória a Deus que nós fazemos parte Somos juntos E eu vou pedir ao Bispo Augusto Que muitas vezes tem lá ido às igrejas A convite dos pastores Vou pedir ao Bispo Augusto Para orar por este povo maravilhoso Amém? Amém Estenda as vossas mãos sobre eles Vocês ponham a vossa mão no peito E recebam Glória a Deus Vamos orar todos em línguas E eu oro com o entendimento Querido Pai, te dou graças Pela Igreja de Filadélfia Por todos os seus pastores Os seus líderes A sua hierarquia Abre os olhos do entendimento deles Para que vejam Qual a chamada que lhes deste Para que vejam, Senhor Quais as riquezas que já lhes deste E para que vejam também Qual a sobre-excelente grandeza Do teu poder que já está Sobre eles E para que possam perfeitamente Compreender com todos os santos A dimensão do amor de Jesus Que excede todo o entendimento Para que sejam ainda mais Cheios da plenitude de Deus Em nome do Senhor Jesus Cristo E enquanto a ti Satanás Estás amarrado em relação A igreja de Filadélfia Eles vão crescer E prevalecer E ganhar todo o povo De etnia cegana Para Jesus Cristo No nome de Jesus oramos E todos digam Amém Aleluia Glória a Deus Obrigado Deus abençoe os irmãos Aleluia Os irmãos podem sentar Segunda de Reis Cinco Para aqueles que ainda não conhecem muito bem a Bíblia Eu vou vos dizer Onde é que fica a segunda de Reis Fica logo a seguir a primeira de Reis A minha Bíblia é na página 398 No versículo 1 Diz que Namaá Chefe do exército do rei da Síria Chefe do exército do rei da Síria Era um homem grande Mas tinha lepra E ouviu falar Para mais baixo E ouviu falar Que havia um homem de Deus E quando ele orava Coisas aconteciam E eu sou um desses homens E tu também meu irmão Levanta o teu braço e diga Eu sou um homem de Deus Quando eu oro Deus responde E diz no versículo 9 Veio pois Namaá com os seus cavalos Parou a porta de Eliseu E Eliseu lhe mandou O mensageiro dizendo Vai lava-te sete vezes E a tua carne Te tornará E ficarás purificado Por vezes Quando nós lemos esta história Pensamos apenas Na lepra deste homem Lepra física Mas O que Deus me falou Para esta convenção É que há muita gente Tem outro estilo Outras Lepras O que é lepra? É uma enfermidade Que consome A carne Que vai consumindo A carne Lepra é uma coisa Terrível Que deforma A pessoa Ela fica feia Ela fica Tão Não atrativa Que ninguém quer andar com ela E meu irmão Há demónios Que são enviados Pelo inferno Demónios Especializados Em trazer Lepra financeira E há pessoas E há pessoas Que têm que lutar E lutar E lutar Para vencer Esses demónios Eu quero dizer Uma coisa Graças a Deus Eu nunca tive Problemas De saúde E de finanças Também não Mas havia Na minha vida Financeira Eu ganhava muito Mas eu não sei Como Havia lepra Que me consumia As finanças E mesmo depois De eu me converter A Jesus Era uma luta Um dia eu estava Tão desesperado Eu orei Senhor O que está acontecendo E Deus me disse Tu estás Num ringue De boxe A lutar Contra o diabo E a luta Não termina Porque eu é Que sou o juiz O árbitro Só termina Quando tu Dés um valente Muro Nesse demónio E ele Cai por terra Então meus irmãos Este mesmo Homem Teve que vir Sete vezes Ao rio Este sete vezes Tipifica Que não foi De repente Não foi como eu quero Instantâneo Foi uma luta Mas foi feito Com fé E por isso Hoje Eu quero Começar por orar Pelas pessoas Que se identificam Esteja aqui presente Ou esteja Através Da manassate Em qualquer parte Do mundo E diz Apóstolo Eu Preciso De uma unção Eu preciso De libertação Financeira Eu tenho contas Parece que Me estão A amarrar Estão a consumir Passa a vida A pensar nisso Por vezes Não chega A apenas semear É preciso A unção O que é a unção É a presença Física Do Espírito Santo Ainda hoje À tarde Depois do pastor Jabes Ministrar a palavra A unção De Deus Desceu aqui E era visível Muita gente Estava tocada Cheia da unção Um homem O pastor Josué dos Campos Um homem Ele orou Por um homem Que tinha Canadianas E a unção Entrou Nas pernas Daquele homem Que não conseguia Andar E começou a andar O que é a unção É o poder Do Espírito Santo Para resolver problemas E o que a igreja Precisa Nesta época É não só a palavra Mas a unção Do Espírito Santo E por isso Hoje mesmo Antes de semearmos Aqueles que estiverem Com lepra financeira Com aperto Parece que não há maneira Daquela porcaria Acabar Você fica como Que feio Diante da sociedade Eu quero dizer uma coisa Tu vens-te banhar Ao rio Hoje Nesta unção Aleluia Tu vens-te banhar Nesta unção No rio Da unção De Deus E enquanto Os bichos Vão descer Lá abaixo No instante Eu quero perguntar Quem é que precisa Tomar um banho Deste Nesta noite Fique de pé Rapidamente Então tu vais sair Enquanto Enquanto você vai descer Os bispos Também vão descer E tu vens aqui à frente Para receberes Um banho Da unção de Deus E toda a igreja Também fica de pé E clama para a unção E pede a unção de Deus A unção de Deus Que deixa A unção de Deus Espírito Venha depressa Espírito Santo Espírito Santo De Deus Limpa A lepra Financeira Espírito Espírito Santo Espírito Santo De Deus Vem depressa A unção Está aqui Agora Espírito Deixa tu um som Oh Espírito Santo Espírito Santo Tudo bem Espírito 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 Santo Espírito Santo Deixa tu um som Ver Espírito, Espírito, clama, clama, ó Senhor, clama Espírito Santo de Deus Levanta o teu braço e clama, Espírito, Espírito É sobre nós, Espírito Santo Espírito Santo Clama, clama, clama pelo Espírito Oh, inunda Traz uma inundação do teu poder, da tua unção Olha para mim Olha para mim Nós na nossa igreja Maná Temos ministrado anos e anos acerca de fé Mas eu quero dizer uma coisa Há momentos na vida que não é para acreditar e receber E está calado e só falar que já tenho Há momentos que é para clamar Pedir misericórdia a Deus E este é o momento atual aqui A unção de Deus quer penetrar Portanto, clama, ó Senhor Pede misericórdia, pede ajuda Diz qual é o teu problema Levanta o teu braço Espírito Vem sobre nós Vem sobre nós Espírito Santo Espírito Santo Derrama o teu poder Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo A unção está aqui, pastor, bispo Empanha as mãos Empanha as mãos Empanha as mãos Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo À unção para os financiamentos Ao salto apenas Chiba, sebo, chum Chiba, bachê, no robo Chum Ao salto aqui Esteiro 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 Levanta o teu braço agora, agora Bispo se empanha as mãos rápido, rápido, rápido Rápido, rápido A unção de Deus está aqui A unção de Deus está a penetrar A tua carne financeira A unção de Deus está a penetrar Essas finanças, está a limpar A lepra das tuas finanças E clama, 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 clama Espírito 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 Santo Espírito 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 Derrama Derrama Limpa toda esta casa Espírito Santo Rápido, rápido Rápido, rápido A unção está aqui A unção está aqui A unção está aqui Põe a tua mão no peito agora A unção de Deus está a limpar essa lepra Nas tuas finanças A unção de Deus está a trazer Negócios extras Tu queres um homem de negócios A unção de Deus está a trazer Benefícios extras A unção de Deus está a quebrar os jugos financeiros Dificuldades Está a abrir caminhos A unção de Deus está a sarar as tuas finanças Espírito 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 Santo Ele está aqui Nesta mão Espírito 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 Santo Espírito Espírito Há aqui pessoas Que têm dívidas abumadas E você vai ver Que até ao final desta semana O máximo até terça-feira que vem Você vai receber Tufnema Que inexplicávelmente Tudo foi pago E se você acredita Louva a Deus com um brado de júbilo agora e podemos ir para o nosso lugar nós podemos sentar e agora eu queria convidar a igreja a ver a sua bíblia primeira de Samuel 17 está aqui, temos testemunhos quem a conhece a pastora Celeste conhecida pela pastora dos testemunhos então Celeste Apóstolo, eu queria dizer ao Apóstolo que nós temos aqui várias famílias que vieram de fora vieram de Luxemburgo vieram de França e que são daqueles irmãos que nós demos os testemunhos no espaço Maná que temos contado então temos aqui a família que não tinham dinheiro só tinham 200 euros semearam em tempo de fome receberam dinheiros extras pagaram as contas todas e compraram um Mercedes esta família está cá se eles quiserem levantar vamos chegar de pé está ali assim chega ali à frente do instante vou pedir à Cristal para chegar lá abaixo para impor as mãos sobre eles e ao Bispo Rodrigues também chega lá abaixo e nós temos vários testemunhos e eu estou muito feliz porque temos montes de pessoas que vieram da Europa e que estão aqui eu sei porque eles têm-me vindo cumprimentar e têm-me vindo dizer olha nós somos aquelas famílias dos testemunhos Cristal só muito rápidamente pronto lá a senhora, a irmã como é que ela se chama? como é que se chama? chama-se Silvana onde é que os irmãos moram? moram em Banheu, em Paris Banheu? Banheu o meu francês está muito arranhado e o irmão como é que se chama? é Manoel Pinto sim então irmão o que é que aconteceu muito rapidamente? ele estive muito doente estive no hospital e eu claro eu perdia o meu tempo não perdi tempo nenhum ganhei muito tempo mesmo na igreja e claro eu não tive tempo de tomar conta do correio e eu deixei o correio passar e então a conta ficou colocada e só tinha na conta 200 euros tinha que pagar a renda da casa e tínhamos a minha filha para governar e acontece 200 euros e a conta bloqueada o que é que você decidiu fazer? desesperou você? desesperei claro e eu fui pedir oração aos pastores e eles oraram e claro tive o milagre e você só orou ou fez mais por alguma coisa? eu orei claro e pedi percebi o em tempo de fome semei mais um pouco de cada habitude semeamos de tempo de fome semeamos mais daquilo que estava previsto e então tivemos esse milagre e o que aconteceu? veio uma conta que não era esperada e deu para ganhar pagar para pagar a todo a quem devíamos ficamos com muito dinheiro na conta e ainda comprámos o Mercedes aleluia glória a Deus muito obrigado e só põe as mãos sobre eles o Bispo Rodrigo põe ali a mão também vamos estender os braços sobre eles ó Deus eu ordeno a grande bênção sobre eles e te louvo por este milagre financeiro no nome de Jesus Cristo e toda a gente diz comigo amém e amém irmãos o diabo por vezes é que nem um Golias é um Golias que se põe à sua frente e diz que não vais ter nada mas se você querer em Deus e atirar uma pedra a esse Golias que nem o David fez esse Golias vai cair ao chão o que este casal fez diante de uma situação conta bloqueada 200 euros para fazer face à vida para o mês inteiro eles lembraram-se da palavra de Deus pegaram-lhe uma oferta extra e semearam e espiritualmente falando o que eles fizeram foi pegaram-lhe uma pedra o diabo riu-se daquela oferta o diabo deu gargalhadas mas assim como quando David atirou a pedra os anjos de Deus direcionaram a pedra para o lugar certo na cabeça do Golias é assim que acontece quando nós na hora da perda semeamos o nosso melhor e semeamos com fé e por isso eu digo o seguinte decreto o seguinte hoje esses Golias vão cair à terra esse Golia vai ter que ir à terra posso ouvir a mãe e você vai ouvir uma música que fala do Golias enquanto ouvimos esta música você para a sua pedra porque este Golias tem que ir à terra nós temos que vencer a lepra financeira nós temos que vencer e sermos mais que vencedores financeiros prepara a tua pedra não é a tua força que vais vencer o mal tens de crer num Deus sobre o natural essas palmas há sempre um golias na vida da gente há sempre um gigante que se apoia à frente uma montanha é uma aflição uma aflição há tempestões para te afundar há situações para te derrotar o medo invade do teu coração não é a tua força que vai vencer o mal tens de crer num Deus sobrenatural atira a tua pedra e quando a tua força se acabar atira a tua pedra certamente Deus vai te ajudar atira a tua pedra e o gigante vai cair no chão atira a tua pedra confia em Deus no teu coração quem é que tem a sua pedra na mão a sua oferta levanta o seu braço e diga satanás com esta pedra tu vais cair ao chão vai para mim meu irmão eu sei que Deus me falou que muita gente vai dar ofertas especiais até em tempo de fome desde 10 mil euros 5 mil 2 mil e 500 e vocês já vários deram e entregam podem entregar um dos nossos bispos mas eu quero dizer uma coisa não há ninguém que tenha Jesus Cristo que não ama a obra de Deus e o motivo número 1 para o que devemos dar para a obra de Deus é porque queremos ver mais e mais almas para Jesus Cristo através da maná sato estamos a conquistar não só ciganos mas espanhóis onde é que estão aqui os nossos amados irmãos espanhóis fiquem de pé e vamos dar a eles um grande prato júmena de Espanha de Jesus Cristo aleluia nós estamos também a conquistar os povos de fala russa quem é que está aqui que é uma dessas pessoas que falam em russo pode ficar de pé eu sei que elas estão por aí glória a Deus será um sal no nome de Jesus Cristo aleluia é a primeira coisa primeiro motivo que damos para a obra de Deus é porque nós vivemos para servir a Deus levanta o seu braço e diga eu vivo para servir a Deus eu sou de Jesus Cristo mas sabe uma coisa Deus quer que você também semeie com fé você tem direito é bíblico você tem direito a receber multiplicado de volta cem vezes tanto e é isso que nós vamos fazer nós vamos fazer por dois motivos semeamos com fé semeamos com fé e por amor e ao mesmo tempo que semeamos atiramos essa pedra e o Golias vai cair ao chão vamos semear vamos atirar há sempre um golilho na vida da gente há sempre um gigante que se põe ao frente uma montanha uma aflição uma aflição há quem está no lugar há situações a de derrotar o medo a de derrotar não é a tua força que o pai reserva mesmo que no teu sou natural atira atira a tua pedra atira a tua pedra e quando a tua força se acabar atira a tua pedra sempre o mundo Deus vai te ajudar atira a tua pedra e o sangue do ano vai ganhar o chão atira a tua pedra quem está aqui que diz eu sou de Jesus levanta o seu braço e diga eu sou de Jesus outra vez eu sou de Jesus olha pra mim baixinho eu quero eu estou me a lembrar de uma coisa eu sinto que há aqui pessoas que estão a semear com toda a fé ao mesmo tempo com todo o amor eu quero dizer uma coisa você pode estar na arena na luta contra o diabo e você está-se a lembrar e o diabo está-lhe a lembrar de todas as vezes que você caiu ao chão e você está por um lado a querer pôr fé mas por outro a lembrar-se das vezes em que o diabo o atirou ao chão e a sua fé está enfraquecida e você pensa só o apóstolo e esses homens é que nunca nada lhes acontece eu quero dizer uma coisa o que você passa eu também passo só que nós aprendemos a vencer e estamos alegres e felizes e com fé quer a gente seja no bom ou no mal mas uma coisa eu quero te ensinar no momento glória a Deus há muito tempo da aflição eu disse a Deus ó Deus se tu fosses a mim e eu fosse a ti eu ajudava-te e Deus achou piada levanta o seu dedo para cima o seu braço e diga ó Deus se tu fosses a mim e eu fosse a ti eu ajudava-te Deus achou piada e Deus falou uma coisa que eu nunca mais esqueci Deus disse assim meu filho quando o diabo te vier lembrar fracassos mesmo depois que tu já eras salvo quando o diabo te lembrou das vezes que ele num ringue de boxe te atirou para baixo para o chão chama o diabo e lembra-lhe disto ó diabo aponta o dedo para baixo e diga ó diabo já que me lembras dos meus fracassos eu te vou lembrar do teu fracasso ó diabo tu lembras-te quando julgavas que venceste e tinha Jesus lá em baixo bem guardado tu lembras-te ó diabo tu foste derrotado vais ser derrotado mais uma vez aleluia 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 então desde essa vez Deus me lembrou isso não importa quantas vezes você vai ao chão porque a guerra a luta não terminou Deus é o juiz e a luta só termina quando você deitar o diabo ao chão e Deus diz, a luta acabou o meu filho ganhou Deus é o árbitro Deus é o árbitro aleluia 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 fica de pé tu vais prevalecer e semear, e semear cada vez que tu semeares é um murro no ring de boxe contra aquele demónio e vais semear, e semear até que há de vir o dia que o diabo já não se vai conseguir levantar porque ele fica enterrado debaixo dos teus pés aleluia aleluia amém há de vir o dia olha que eu estou-lhe a profetizar em que o diabo tem tanta pedra em cima dele tanta oferta vai em cima dele que o peso de tanta oferta de tanta pedra é tão grande que o diabo nunca mais se vai levantar na tua vida no nome de Jesus Cristo aleluia o nome do teu braço ao céu fecha os teus olhos e diz Senhor Jesus eu sou de Jesus e vou andar contigo sempre nunca olharei para trás e eu vou prevalecer e eu vou vencer em todas as áreas da minha vida e agora oro eu Senhor Jesus eu ordeno a tua bênção a tua unção a unção de vitória que está sobre a minha vida a unção de vitória que está sobre a nossa igreja eu ordeno que esta unção penetre estas famílias este negócio em nome de Jesus Cristo eu ordeno que estas ofertas especiais de 10 mil 5 e 2 mil e 500 sejam multiplicadas boa medida recalcada sacudida e todo o povo de Deus diz comigo amém e amém aleluia e agora com muita alegria eu queria convidar o pastor Silas Malapaia que cada vez amemos mais e que é uma grande bênção mas mas o pastor Silas Malapaia é casado porque o homem é esperto casou com a filha do pastor então eu queria pedir a esposa para fazer o favor de vir com o seu marido para dar uma palavra a nós o que vocês acham boa noite boa noite na graça na paz e no amor de Cristo é um prazer estar aqui com vocês uma alegria imensa de estar conhecendo essa família tão maravilhosa e bonita aqui em Lisboa e eu quero deixar para vocês um texto da Bíblia que está em Efésios capítulo 6 versículo 10 que diz no de mais irmãos meus fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder amém que Deus abençoe a todos vocês aleluia a paz de Cristo a todos podem se assentar aleluia antes de trazer aqui uma palavra nós já temos anunciado pela Manassat uma série de materiais que até aqui um obreiro isto rapidamente você encontra aqui na livraria aqui do congresso se você quiser se você desejar nós trouxemos várias mensagens em DVD o cristão e a sexualidade vocês sabem que tem crente que pensa que Deus fez o homem e mandou o diabo fazer o sexo você sabia tem gente que pensa que Deus fez o homem chamou o capeta e disse completa que eu não quero nem ver não satanás tem deturpado a sexualidade e eu trato desse assunto meu irmão como diz o brasileiro eu solto o verbo falo tudo que você está pensando aí eu falo é um DVD tá aqui tá mostrando tem um outro DVD muito interessante e que eu vejo o cristão muitas vezes sem saber desse tema homossexualismo aborto e células tronco uma abordagem científica e teológica desses assuntos os nossos jovens estão sendo confrontados na universidade não adianta dizer que homossexualismo é pecado somente você tem que mostrar que não há nenhum apoio na ciência para homossexualidade você tem que mostrar que o aborto é reprovado cientificamente muito importante isso aqui um outro o poder da decisão nós tomamos decisões toda hora na nossa vida e eu te dou uma dica para você saber tomar decisões e mais um ânimo o agente ativador do ser uma pessoa que não tem ânimo está fadada ao fracasso e da minha esposa só mais um aqui da minha esposa doutora elizete malafaia eu trouxe algumas palestras a mulher isso aqui é para as mulheres a mulher e a auto estima é uma palavra para as mulheres trouxe alguns livros se vocês quiserem o significado de um viver santo orar pode mudar tudo e pode mesmo bons pais filhos melhores e esses aqui esse aqui é o meu mais novo livro melhore de vida escolha a benção e este aqui é o meu melhor livro no meio evangélico ele é um best seller evangélico no Brasil lições de vidas para conquista de vitórias um livro muito muito tem outros dvds tem outros livros lá fora que você pode adquirir até com cartão de crédito e eu também trouxe para vocês a maior bíblia de estudo na língua portuguesa a bíblia de estudo temas em concordância todos os versículos da bíblia estão classificados em 27 temas centrais 4.600 temas e 8.000 tópicos e subtópicos no Brasil é um recorde de venda de bíblias de estudo em 5 meses foram vendidas 100 mil bíblias dessa aqui e nós trouxemos algumas você precisa ler as instruções para você usá-la da melhor maneira possível aleluia glória a Deus eu ouvi os ciganos que cantaram um hino em Isaías capítulo 6 aí eu falei eu tenho uma mensagem aí depois eu ouvi o último hino do grupo de louvores sobre Davi eu falei eu tenho uma mensagem aí eu falei eu vou nessa aí agora eu quero trazer uma palavra para vocês de um tema que todos nós enfrentamos no dia a dia vencendo batalhas quem aqui quer vencer batalhas quem quer vencer as lutas do dia a dia você quer amém abra a sua bíblia primeiro livro de Samuel capítulo 17 do versículo 45 ao 47 é uma das batalhas mais conhecidas da bíblia eu acho que você já ouviu muitas mensagens sobre o confronto de Davi com Bolívia e vai ouvir mais uma e a minha oração é que o Espírito Santo fale por mim primeiro Samuel capítulo 17 versículo 45 ao 47 diz assim Davi porém disse ao Filisteu tu vens a mim com espada com lança e com escudo porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos o Deus dos exércitos de Israel a quem tens afrontado hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão perictiei te tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves as aves do céu e as bestas da terra e toda terra saberá que há Deus em Israel e saberá toda esta congregação que o Senhor salva não com espada nem com lança porque porque do Senhor é a guerra ele vos entregará na nossa mão vocês já assistiram luta de boxe na tv quem aqui já assistiu luta de boxe na tv eu já assisti eu me lembro de um dos maiores confrontos do boxe Mike Tyson e Evander Holyfield foram um dos maiores confrontos a bolsa de aposta de Londres estava empatada você já viu luta de boxe é apresentada uma ficha técnica de cada lutador na televisão exemplo número de vitórias potência do soco se ele é bom de esquerda ou se ele é bom de direita quantas lutas quantos empates ou derrotas o peso agora aqui comigo imagina se a luta de Davi e Golias fosse transmitida pelo Manassad o locutor ia dar a ficha técnica Golias quase 3 metros de altura uma couraça de 70 quilos um escudo de 30 quilos só a ponta da lança pesava 7 quilos e meio a lança pesava uns 20 quilos a espada uns 20 quilos o capacete uns 15 quilos peso total do campeão o seu peso com seu armamento aproximadamente 250 quilos nunca perdeu uma batalha ficha técnica do desafiante Davi altura aproximadamente 1 metro e 70 roupa de pastor 50 gramas alforje 20 gramas funda 20 gramas 5 pedras 300 gramas peso total do desafiante com seu material aproximadamente 67 quilos e meio nunca lutou com homem nenhum bolsa de aposta 11 a 0 pra goliar é esse o confronto como é que um homem que não tem possibilidade nenhuma uma humanamente falando impossível derrubar goliar eu creio que o espírito santo trouxe esse estádio eu creio que o espírito santo colocou pessoas nas igrejas nas suas casas sintonizados no manassate eu creio eu creio que a gente aqui gente que está nos assistindo que está enfrentando batalhas que humanamente é impossível vencê-las mas eu quero te dar uma receita de Deus pra você vencer batalhas impossíveis de serem vencidas pelo homem você está preparado está preparado irmão então preste atenção em primeiro samuel capítulo 17 do versículo 8 ao 11 diz que numa banda do monte estava jael na outra banda do monte os filisteus golias desceu até o vale se virou para outra banda do monte e disse não há necessário que haja luta entre nós dá-me um campeão para que lute comigo se eu vencer israel serve aos filisteus se ele me vencer os filisteus servem israel aqui eu começo se você quer vencer batalhas número 1 grave e anote se você quer vencer batalhas não tenha medo do poder da comunicação a bíblia diz que quando golias falou isso o exército de israel temeu o que golias falou o que é que estão falando a respeito da tua luta essa aí você não ganha não eu já vi gente passar por problemas menores que o teu e fracassou você não vai vencer não e rapaz e meu irmão você vai perder você quer vencer batalhas não tenha medo do poder da comunicação não não tenha medo do que estão falando a respeito da sua luta em segundo lugar se você quer vencer batalhas a bíblia fala em primeiro samuel capítulo 17 no versículo 10 e no versículo 16 que durante 40 dias de manhã e de tarde golias descia ia até o vale e desafiava irmãos parece que eu estou vendo não interessa a bíblia detalhes mas você imagina uma partida de futebol quando um time descobre que o outro está com medo cresce cresce para cima do outro é psicológico você imagina durante 40 dias de manhã e de tarde golias desafiava Israel e não aparecia ninguém lá pela altura do vigésimo dia não está na narrativa da bíblia mas eu aprendi na hermenêutica a ciência da interpretação da bíblia que qualquer conjectura teológica eu posso fazer desde que eu não cometa heresias com certeza golias chamou o exército de Israel de marica não tem homem aí nesse negócio não é só tem filhinho de mamãe aí pode pilhou com a moral de Israel segundo lugar se você quer vencer batalha não tenha medo do poder dos desafios o que é que está te desafiando hoje quais os gigantes que estão diante de você te desafiando não tenha medo terceiro primeiro Samuel capítulo 17 versículo 24 diz que quando os homens de Israel viam golias fugiam quando é já camarada lá do vale olha o tamanho da mão dele olha o braço meu Deus olha o cabeção que ele tem olha o pernão a couraça que está no peito pesa mais do que eu pesa 70 quilos eles viam golias e temiam sabe o que eu quero te dizer se você quer vencer as batalhas da sua vida não tenha medo do poder da aparência o exército de Israel dizia ele é grande ele é em média altura meu Deus ele é muito grande nós não somos nada eu sou pequeno ele é grande tem gente aqui dizendo a minha luta é grande eu sou pequeno a minha batalha é maior do que eu olha pro teu Deus meu irmão olha pro teu Deus olha pra Deus olha pra Deus olha pra Deus irmão olha pra Deus irmão agora escute o que eu vou te falar em quarto lugar eu já te dou a receita eu já te dou a solução em quarto lugar pra você vencer o poder da comunicação pra você vencer o poder dos desafios pra você vencer o poder da aparência escute que eu vou te falar em quarto lugar pra você vencer o poder da comunicação o poder do desafio e o poder da aparência escute que isso é muito importante você precisa ter pra vencer batalhas discernimento é espiritual eu vou te mostrar no versículo 26 de 1 Samuel 17 chega Davi Davi foi levar queijo merenda pra seus irmãos e vê aquele tumulto no arraial o que que tá acontecendo aí? ê garoto tu não viu não? olha o tamanho do camarada que tá lá no meio do vale olha o que que ele tá falando Davi viu a mesma coisa que todo exército de Israel estava vendo um homem de 3 metros de altura agora olha Davi quem é? aquele lá? quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo você sabe o que que Davi teve? Davi teve discernimento espiritual escute o que é a circuncisão a circuncisão é o pacto a aliança de Deus com Israel com Israel feita em Abraão sabe o que que Davi tava dizendo? Davi teve discernimento espiritual ele disse assim esse homem não tem pacto com Deus esse homem não tem aliança com Deus ele é incircunciso eu sou circuncidado eu tenho pacto com Deus eu tenho aliança com Deus portanto a vitória é minha escute irmão Davi viu o que ninguém viu pra você vencer batalhas você tem que ter discernimento espiritual pra ver além do que está posto você tem que ver mais longe você tem que ver depois escute meu irmão você também é circuncidado sabia disso? não aquela circuncisão do judeu mas você é circuncidado pelo poder do sangue de Jesus você tem a marca da vitória o teu inimigo não tem pacto o teu inimigo não tem comunhão com Deus você tem então te prepara a vitória é tua a batalha é sua e você vai vencer só uma pessoa que tem discernimento espiritual não tem medo do poder de comunicação não tem medo de poder de desafio e nem de poder de aparência porque ele vê depois ele vê a lei agora escute em quinto lugar aumenta meu retorno por favor pessoal do som aumenta meu retorno senão eu vou gritar mais do que eu grito e amanhã eu fico sem voz de vez mas não vou ficar não obrigado escute em sexto lugar como é que você vence batalhas eu vou te dizer e vou parar e vou parar a mensagem e vou aplicar eu não vou esperar nem o final eu vou dizer como é que você vence batalhas eu vou parar a mensagem vou aplicar e depois eu vou continuar em sexto lugar se você quer vencer batalhas libere uma palavra de poder uma palavra profética uma palavra rema revelada você quer ver Davi? Golias chega para Davi quando Golias vê Davi chegar e diz rapaz estão de brincadeira comigo aí mandar um moleque rapaz ô garoto eu vou dar a tua carne as aves do céu as bestas da terra praguejou em nome dos deuses filisteus Davi deixou ele falar e Davi liberou uma palavra profética tu vens a mim com espada com lança e com escudo porém eu venho a ti em nome do senhor dos exércitos o Deus dos exércitos de Israel a quem tu tens afrontado hoje mesmo eu vou te ferir vou arrancar tua cabeça e vou dar o arraial dos filisteus as aves do céu as aves do céu e as bestas da terra e em toda terra há de saber que há Deus em Israel você sabe o que Davi fez ele liberou uma palavra profética e o que ele falou aconteceu eu não sei qual é a tua batalha você que está me assistindo pela manassate você que está aqui eu não sei qual é a tua batalha mas nós vamos aplicar esse princípio nós vamos liberar uma palavra profética talvez tudo esteja bem na sua vida mas tem um parente seu que está no hospital tem um irmão querido da igreja que está atravessando um problema nós vamos liberar uma palavra profética uma frase duas frases se você quer vencer batalha fica de pé fica de pé irmão eu não acabei a mensagem não você está em casa levanta do sofá sai daí dessa cadeira rapaz levanta escute 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 o que eu vou falar escute tem crente que vê a luta olha aqui olha pra mim escute escute olha aqui pra mim não desvia atenção com nada aqui pra mim a palavra profética está aqui comigo Deus não é Deus de confusão não tem duas profecias ao mesmo tempo quem está com a palavra sou eu então escute aqui o que eu vou falar aqui comigo escute eu não vi eu não vi Davi dizer quando Golias fala eu vou dar tuas carnes ao arraial das bestas da terra e as aves do céu eu não vi Davi está amarrado está amarrado meu Deus meu Deus meu Deus eu também não vi Davi liberar uma palavra profética Golias Golias olha não fica aborrecido não tá Golias mas olha Golias olha eu estou desconfiado que amanhã eu vou arrancar tua cabeça não fica chateado não tá Golias eu nunca vi ninguém lançar palavra profética com medo eu nunca vi então pense em uma frase ou duas pensa aí onde você vai liberar uma palavra profética eu já pensei aqui eu vou liberar uma palavra profética na vida de um sobrinho meu que tem dado um bocado de trabalho pra o meu irmão eu vou liberar uma palavra profética ele tá lá no Brasil eu vou liberar daqui uma palavra profética pensa aí agora irmão por favor você vai liberar com fé e com vontade agora cuidado pra você não dar um soco no ar e acertar a cabeça do irmão que tá na frente porque você libera uma palavra profética e dá um nocaute no outro e nada se você quiser fechar a mão você já pensou como é que nós vamos fazer ninguém vai entender a palavra profética do outro porque vai ser simultânea eu vou contar um, dois, três quando eu disser já cada um vai liberar a palavra profética pensa aí pode ser sobre finanças pode ser uma crise conjugal o diabo quer destruir o teu casamento pode ser um filho que tá na perdição uma filha que tá na prostituição não sei o que que é você já pensou quem aqui já pensou quem já pensou uma palavra profética pra liberar então tá pronto mas com vontade hein eu vou contar um, dois, três quando eu disser já cada um aqui vai liberar uma palavra profética porque pra vencer batalhas você tem que liberar uma palavra de poder uma palavra de autoridade você tá pronto tira a buzina da boca meu filho porque senão você não vai liberar a palavra profética não é com buzina não é com buzina é a palavra então vamos lá um dois três já em nome do Senhor Jesus eu libero uma palavra na vida do meu sobrinho que ele vai ser liberto das drogas o Senhor vai transformar esse moço o Senhor vai libertar o Fábio e ele vai ser bênção na casa de Deus em torno de Jesus amém oi irmão houve um movimento no mundo espiritual você pode ter certeza que gigantes estão caindo vitórias estão sendo conseguidas se assente aí meu irmão aleluia você pode abrir tua boca e alovar ao Senhor pela vitória você pode abrir a tua boca e adorar a Deus pela vitória você liberou uma palavra de poder te prepare para ver a vitória de Deus na sua vida em sétimo lugar se você quer vencer batalhas escute o que eu vou te dizer preste atenção se você quer vencer batalhas você precisa se antecipar ao inimigo escute versículo 48 e sucedeu que levantando-se o filisteu e indo a encontrar-se com Davi apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu e Davi meteu a mão no alforje tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra escute bem como é que é o lance olha Golias carregava a lança desse jeito aqui muito maior do que ele Davi está olhando para ele Saul pragueja Davi libera uma palavra profética e Davi sabe que pra Golias lançar a lança preste atenção Golias tem que trocar a posição da mão ninguém joga uma lança assim ó ó como é que se atira uma lança velocidade e impulso Davi sabia que Golias tinha que trocar de mão e preparar a lança sabe como é que se joga uma pedra numa funda é parecido cada um tem que buscar o mesmo ponto central ó a questão é quem atira primeiro ou Golias ou Davi a questão é quem é mais rápido quando Davi tá de olho nele quando Golias troca a mão pra se preparar Davi pegou a pedra botou na funda e ó Davi Davi foi mais rápido e primeiro que o inimigo sabe o que eu aprendo? você tá vendo o diabo se arvorar contra você e a tua casa e você tá quieto meu Deus vem o capeta aí meu Deus vem o diabo ai meu Deus ai não me acerta não satanás me cobre com teu sangue sai de retro capeta que isso que isso meu irmão você tá vendo o diabo partir pra cima de você seja mais rápido eu te repreendo eu declaro que o diabo não vai destruir meu casamento eu declaro que o diabo não vai me arruinar eu te repreendo você tá vendo que o inimigo tá se preparando pra atacar e espera ele te atacar que isso meu irmão seja mais rápido use as armas que Deus tem te dado em sétimo lugar se você quer vencer batalhas escuta essa aqui eu já vou terminar mas escute versículo 50 e 51 de 1 Samuel 17 assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão o versículo 51 e um não contradiz o 50 eu vou te explicar pelo que correu Davi pôs-se em pé sobre o filisteu tomou a sua espada tirou-a da bainha e o matou e lhe cortou com ela a cabeça venda então os filisteus que o seu campeão era morto fugiram o versículo 50 diz o seguinte que Davi não possuía uma espada própria uma espada dele não há contradição o versículo diz que Davi não tinha espada agora olha o que que Davi fez ó a pedra acertou na testa o gigante caiu se a outra o gigante caiu 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 imagina se Davi chega perto e diz assim deixa eu ver se ele está respirando na hora que Davi colocasse o ouvido no peito camarada com a mão não morri não miserável ainda não morri não o que que Davi faz gigante caiu pulou em cima dele tirou a espada na cabeça acabou não levanta mais escute olha o que que Deus me ensinou nisto não pare enquanto tudo não estiver concluído não pare tem crente que fica satisfeito com meia vitória exemplo o filho estava envolvido em drogas aí você começou a batalhar ora jejua ora jejua ora jejua jejua ora jejua jejua ora jejua jejua ora aí o garoto largou a cocaína você para de orar e para de jejuar entregou a vida a Cristo foi batizado nas águas não não pare enquanto tudo não estiver concluído a irmã possui um marido miserável desgraçado infeliz se batia só chegava em casa na linguagem do brasileiro mamado cheio de goró mamado é bêbado tá quebrava tudo dentro de casa aí você começou a batalhar ora ora e jejua jejua e ora ora e jejua jejua e ora ora jejua jejua ora ora jejua jejua ora homem para de beber não te bate mais aleluia vou parar de orar vou parar de jejuar ele já aceitou a Cristo já foi batizado nas águas não pare enquanto tudo não estiver concluído Deus não é Deus de meia batalha Deus não é Deus de meia vitória a vitória de Deus é total na sua vida é completa não pare eu sei que Deus está falando com gente aqui você já está satisfeito porque você está vendo a vitória de Deus na sua vida mas ainda não acabou não meu irmão Deus tem mais Deus vai concluir não pare enquanto você não vê a vitória é total de Deus para você em último lugar a coisa mais importante mais importante do que vencer o poder da comunicação mais importante do que vencer o poder dos desafios mais importante do que vencer o poder da aparência mais importante do que ter discernimento mais importante do que liberar uma palavra profética mais importante do que você se antecipar ao inimigo mais importante de você não parar enquanto tudo não estiver concluído eu deixei o mais importante para o final pergunta a quem está perto de você você quer vencer batalha você quer mesmo é pergunta você quer mesmo é você que está em casa quer vencer batalha você que está aí na tua casa você quer vencer batalha então escute a coisa mais importante para vencer batalha está em 1º Samuel capítulo 17 versículo 37 o senhor me livrou do leão e do urso ele me livrará desse filisteu sabe qual é o segredo para vencer batalhas depender totalmente de Deus você sabe o que é depender de Deus eu vou te explicar bem explicadinho o que é depender de Deus bispo Fidalgo chega aqui por favor meu amigo já está falando português de brasileiro está lá na nossa terra abençoado você sabe o que a gente faz quando tem um problema tem mais aqui para a luz a gente faz mais ou menos assim quando a gente quer entregar um problema para Deus segura na ponta dessa bíblia senhor eu estou entregando o meu problema nas tuas mãos mas eu vou ficar segurando aqui nessa pontinha eu entrego não, não, não eu entrego mas quem sabe tu vai soltar e como é que eu vou ficar eu entrego mas segura aqui também eu entrego mas não entrego muito eu entrego nas tuas mãos mas deixa por segurança eu vou ficar com um pedacinho do problema o que é que é entregar entregar isso aqui você entrega a batalha para Deus mas fica segurando com o dedinho será que Deus pode segurar tudo? se ele deixar escapulir sei lá entrega depender de Deus é transferir totalmente a sua batalha para Deus igual Davi fez ei tu vens contra mim? não você vem contra Deus essa batalha Golias não é minha essa batalha é do senhor dos exércitos transfere a tua batalha para Deus transfere a tua batalha para Deus entrega tudo para Deus sabe o que é? depender de Deus eu explico para você depender de Deus é você ter a convicção que você não está sozinho você não está sozinho meu irmão você está precisando ler mais a Bíblia meu filho você nunca leu o Salmo 121 não? eu vou citar para você eleva os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro o meu socorro vem do senhor que fez os céus e a terra ele não deixará vacilar o teu pé aquele que te guarda não tosquenejará eis que não tosquenejará o guarda de Jael o senhor é quem te guarda ele é a tua sombra a tua direita o sol não te molestará de dia nem a lua de noite o senhor te guardará de todo mal ele guardará a tua alma o senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre Deus está com você nessa batalha Deus está com você Isaías 41 versículo 10 diz não temas porque eu estou contigo não te assombres porque eu sou o teu Deus eu te ajudo eu te esforço eu te sustento com a destra da minha justiça salmo 23 versículo 4 ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte não temeria mal algum porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam você não está só Isaías capítulo 43 versículo 2 se passares pelos rios não te submergirão se passares pelas águas não te afogarás se passares pelo fogo chama alguma arderá em ti porque eu sou o senhor teu Deus você não está sozinho você não está sozinho como é que diz o salmo 91 aquele que habita no esconderijo do altíssimo a sombra do senhor onipotente descansará direi do senhor ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro porque a sua verdade é escudo e broquel não temerás a espanto noturno nem seta que voe de dia nem peste que ande na escuridão nem mortandade que assole ao meio dia mil cairão a teu lado dez mil a tua direita e tu não serás atingido somente com os olhos verás a recompensa do ímpio porque tu senhor é o meu refúgio o altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará a tua tenda até o versículo dez você tá com medo de que? aleluia você tá com medo de que irmão? irmãos se Deus pela fé se Deus quisesse colocar nesses telões a vida de qualquer crente aqui qualquer um não precisa ser bispo nem apóstolo nem pastor o crente mais simples que está aqui se Deus quisesse mostrar cinco minutos do que acontece no mundo espiritual cinco minutos o mundo espiritual que nós não vemos sabe o que que a gente ia ver? demônios tentando jogar dardos sobre você você ia ver demônios lançando setas sobre você e você ia ver você ia ver os anjos de Deus nesse aqui não toca não nesse aqui não esse aqui tem guarda esse aqui tem proteção você não tá sozinho o senhor está contigo o que é depender de Deus eu vou encerrar depender de Deus é você transferir totalmente a sua batalha pra Deus depender de Deus é você ter a certeza que você não está sozinho na batalha e depender de Deus é você crer que Deus tem poder de vencer a batalha que você está enfrentando que Deus é esse que nós servimos irmãos parece um deusinho fracote um deusinho de meia tigela é uma linguagem pra desprezível que Deus é esse que nós servimos você nunca leu segunda crônica capítulo 20 versículo 6 a última parte do versículo Josafá diz ninguém há que te possa resistir Isaías 43 3 antes que houvesse dia eu sou ninguém há que possa escapar das minhas mãos operando eu quem impedirá ninguém pode impedir a vitória de Deus na sua vida ninguém pode impedir ninguém pode impedir não tem demônio não tem governo pastor não tem governo que pode deter a igreja que pode derrotar o povo de Deus não tem eu termino a minha palavra todos de pé por favor eu ainda vou fazer uma oração aqui mas escute eu termino a minha palavra dizendo uma coisa mais interessante desse texto em nenhum lugar Davi chama Golias de gigante em nenhum lugar Davi não chama Golias de gigante pega a bíblia e analisa o senhor o senhor me ajudou a vencer o leão e o urso ele me ajudará a vencer esse filisteu sabe por que irmãos porque com Deus os problemas e as lutas passam a ser pequenos e quem passa a ser gigante é você você eu contemplo aqui essa noite gigantes do senhor gigantes da fé gigantes da vitória Golias a diferença do exército de Jael rapaz é muito grande Davi é tão grande que eu não vou errar a pedrada apóstolo tem crente aí assim meu Deus ai meu Deus ai essa luta meu Deus deixa eu me esconder aqui meu Deus essa batalha meu Deus eu quero me esconder é muito grande Davi disse humm olha o tamanho da testa que ele tem humm maravilha vai ser lá olha o cabeção do cara não vou errar ele é muito grande é uma mão dele olha o tamanho dele é um gigante pra Davi é incircunciso pro exército de Jael é gigante pra Davi ele não é nada diante de Deus pra Israel ele é imbatível de que lado você está do lado de Davi ou do lado de um exército medroso qual é o teu lado irmão pergunta ai pra quem está perto de você qual é o teu lado você não fica aborrecido comigo não hein aqui dentro desse estádio e aí dentro da tua casa é fácil você dizer que o teu lado é Davi eu quero ver quando você estiver sozinho com Golias não tem apóstolo não tem bispo não tem pastor não tem conferencista internacional é você e Golias e aí eu quero te ver fique tranquilo o senhor dos exércitos está contigo aleluia eu quero fazer uma oração e gostaria que você entendesse o motivo da minha oração eu não estou preocupado se vai vir uma cem duzentas ou vinte o que Deus mandou eu entregar está encerrado mas eu quero orar aqui há pessoas aqui que o teu gigante o teu gigante é o pecado e esse gigante você só vence com Jesus o pecado o pecado o pecado escraviza mata destrói para você vencer você tem que entregar sua vida a Cristo aqui essa noite tem gente que o seu gigante é o cigarro aqui essa noite tem gente que o seu gigante é a bebida só vive até que aqui está sóbrio porque te convidaram para vir à igreja tem gente aqui que o seu gigante é a cocaína a maconha tem gente aqui que o seu gigante é uma vida devassa de pecado de prostituição de adultério tem gente aqui que o seu gigante é uma vida de coisas ilícitas dá golpe rouba engana tem gente aqui que o seu gigante é a mentira mente mente tanto que pensa que a mentira é verdade eu queria orar por você eu não vim aqui para acusar ninguém esse povo está reunido aqui porque nós queremos orar porque é uma vitória de Deus para você se você está aqui quer entregar a sua vida a Cristo você que está afastado da igreja hein brincou com o pecado o diabo preparou um laço você caiu e nunca mais levantou e o Espírito Santo te trouxe aqui por favor eu não quero orar pastor eu estou com problema eu vou aí na frente não vem não não estou te chamando pastor eu estou meio fraco sabe pastor eu vou aí na frente não vem não vai orar ler a Bíblia jejuar orar evangelizar vem para a igreja vai ficar forte vou orar não eu quero orar por gente que quer vencer o pecado o diabo está sendo derrotado sai aí do seu lugar desça desses locais saia de onde você estiver vem aqui a frente eu quero orar por você ninguém vai te puxar aí do lugar ninguém vai te arrancar pela força nada disso se você quer em nome de Jesus saia do seu lugar se você está dentro dessas condições que eu falei o Senhor quer te dar vitória você precisa ser liberto você precisa de uma vida nova você precisa que o Senhor mude a sua história não tenha medo nem vergonha vem aqui a frente eu quero orar por você vem a Jesus ao Senhor a vida vem a Jesus vem a Jesus ao Senhor a vida a vida dá vem a Jesus vem a Jesus ao Senhor ao Senhor a vida a vida vem a Jesus vem a Jesus com ti Eu nunca li na Bíblia que há alegria no céu porque um cego viu, eu nunca li. Eu nunca li na Bíblia que há alegria no céu porque um paralítico andou, nunca li. Eu nunca li na Bíblia que há alegria no céu porque um morto ressuscitou, eu nunca li. Mas eu já li na Bíblia que há alegria no céu por um pecador que se arrepende. Aleluia, você vê aqui a frente, não é por causa da minha religião ou da minha igreja. Você vê aqui a frente porque você ouviu a palavra de Deus e se você crer, você vai sair daqui vitorioso. Esses gigantes vão cair e você é que vai passar a ser um gigante de Deus. Estende a sua mão em direção a essas pessoas. Fale com Deus. Usa teu pensamento, tuas palavras. Fala aí na sua mente. Quando você terminar a sua oração, diga a Deus em nome de Jesus, perdoa meus pecados. Senhor, aqui está a tua igreja. Esse povo ouviu a tua palavra. Eles entenderam que precisam derrubar gigantes terríveis das suas vidas. Vícios malditos. Eu repreendo em nome de Jesus. O sangue de Jesus te purifica e te lava. Oh Espírito Santo, enche essas vidas da tua presença, da tua glória, do teu poder. Sustenta com as tuas mãos. Eu as entrego. Eu as entrego. Pessoas que estão nos vendo pela TV. Pessoas que nesta hora estão entregando a vida a Cristo em cada igreja. Senhor, recebe, transforma, liberta, oh Deus. Nós entregamos cada uma dessas pessoas. Nós entregamos cada uma dessas pessoas nesse ginásio. Nós colocamos nas tuas mãos. No santo nome de Jesus. Amém. E amém. Deus te abençoe. Amém. Baixa-te a tua cabeça. Digam todos assim comigo, oh Deus. Eu acredito que Jesus morreu na cruz do Calvário para me salvar. Oh Deus, perdoa-me todos os pecados. E agora, Senhor Jesus, eu abro o meu coração e te recebo como o meu Senhor e o meu Salvador. É com fé que eu recebo agora a vida eterna, a minha salvação. Amém. Obrigado, Jesus, porque agora estou salvo. Ajuda-me, Senhor. Guia a minha vida. Ensina-me os teus caminhos. Amém. E amém para ele. Uma grande salvação. Amados, primeiro, para todos vocês que estão lá atrás, eu quero dizer, esta é a hora mais importante da reunião. Porque a partir de agora, estas pessoas vão viver para sempre e para sempre e para sempre e para sempre com Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Para sempre. Para vocês eu quero dar duas palavras. Primeiro. Quando nós morremos, a Bíblia diz, Jesus ensinou que se vai para o céu e para o inferno. Mas aqueles que receberam Jesus Cristo, realmente são salvos. São esses. E vão para o céu. E vamos viver para o céu e para o céu. E vamos viver para sempre e para sempre. Deus vai fazer novos céus, nova terra. Não há mais lágrimas, nem choro, nem nada. Mas aqui na terra, está esta confusão toda. Porque o homem se afastou de Deus, permitindo que o diabo entrasse. Então, duas recomendações. Lê a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Olha, eu era engenheiro civil. Li muito manual. Nunca vi nenhum igual a este. Funciona. Segundo. Vem à igreja. A casa de Deus. Sem vergonha. Porque é na igreja que está o poder, não só para salvar, mas sarar e dar uma vida como deve ser. E que todos estamos aqui, somos testemunhas. Posso vir à mãe? Aleluia. E agora quero perguntar, quem é o líder que vai levar essas pessoas? Onde é que ele está? Está ali. Cheguei aqui. Vai para onde? Está ali ou para ali? Então vai. Eu quero que os assistentes não percam ninguém e vocês todos vão virar para a vossa esquerda e vão seguir estes homens de Deus para a gente falar mais uma coisa, que é falar contigo. Vamos todos para ali, se faz favor. Vamos todos cantar este time. Porque eu sei que, por que me viva, posso crer no amanhã. Por que é o首gtico? Porque eu creio! Porque é o首gtico? Temor não há. Temor não há. Sim, eu sei! Mas eu bem sei, sim, eu sei Que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor Que bem está Aleluia! Eu vou terminar esta reunião, com a sua condição Amanhã à tarde estamos aqui E eu quero dizer a vocês uma coisa, prestem muita atenção A unção de Deus é que nem um rio E quando a unção de Deus está presente É a presença do Espírito Santo de Deus E pode ser uma unção para a salvação Ou para cura para certos problemas específicos Ou para o casamento, ou seja, para o que for E durante esta convenção Vamos ministrar ao máximo debaixo da unção E amanhã vamos continuar a orar Pelos casos que Deus colocou Mas se porventura houver alguém que excepcionalmente Excepcionalmente não pode vir amanhã e está numa aflição E diz, apóstolo, não... Não deixe de orar por mim Então, embora que a gente termine com um hino de alegria Vocês que estiverem doentes, de uma aflição Que não conseguem esperar para amanhã Podem vir aqui à frente Porque os nossos bispos estão aqui à frente E agora, por último, levanta o seu braço Fecha os teus olhos E eu vou orar por ti Senhor Jesus Nós sabemos Que estamos a viver Um tempo Privilegiado Te agradecemos Por pertencermos a esta era Em que tu estás a abanar Os teus inimigos E ao mesmo tempo Estás levantando Servos do Senhor Do paz do teu poder Para servir a Deus E eu te peço, Senhor Espírito Penetra a alma mais profunda De cada homem e mulher de Deus E criança e jovem Não só da nossa igreja De todos os outros estiverem a assistir Ao vivo ou através da manassada Para que sejemos usados por Deus Ganhando almas para Jesus Mudando o mundo E todo o povo que o concorda Diga amém Levanta o teu braço E diga Senhor Tua vontade seja feita Na minha vida Eu nasci Para te servir Não vou olhar para trás Vou andar com Deus Para sempre Amém E amém Deus abençoe Até amanhã Deus vai voltar Deus vai voltar Aleluia Glória a Deus Vamos lá Deus vai voltar Deus vai voltar Deus vai voltar Jesus irá voltar Não vou olhar para trás Ele vai voltar 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 Jesus irá voltar Todo ano Todo ano o verá Quando nos vier buscar Sobre os aros vai bailar E com ele vamos encontrar Vem aventurar daquele Que for achado a servir Para sempre irá viver com ele O mundo vive da ilusão Não me deixe irudir Antes da destruição Com ele vamos subir Como uma lana na noite Ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar Como uma lana na noite Ele vai voltar Jesus irá voltar Com uma lana na noite Ele vai voltar No céu Da noite Na escuridão Esta é a hora de vigiar Não se sabe Quando Ele vai voltar Em Califórnia e Esplendor Uma luz irá brilhar A sua doida Ele vai buscar Aqueles que vencerão Com Ele irá treinar Ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar Ele vai voltar Jesus irá voltar Em Califórnia e Esplendor Ele vai voltar Ele vai voltar Para o Manaçado Damos as boas-vindas Vamos tentar saber, para todos aqueles que estiveram aqui presentes nesta noite, o que é que eles acharam desta pregação dada pelo pastor Silas Malafaia. A nossa repórter e jornalista, Moisés Ángela Barreiro, foi tentar encontrar pessoas. Vamos tentar saber, será que há alguém aqui no nosso meio que alguma vez teve medo na vida, que alguma vez teve de enfrentar golias? É isso que nós vamos procurar saber. Resta também dizer que as reuniões da convenção continuarão amanhã e até sábado, mas tenho aqui já uma irmã. Eu vou perguntar, esta irmã alguma vez sentiu medo na sua vida? Alguma vez enfrentou um golias? Várias vezes enfrentei o golias, mas glória a Deus que eu aprendi a ser o golias para as situações que me aparecem em frente. E que encorajamento é que daria às pessoas que, se calhar, ainda não estão assim tão fortalecidas na fé? Será que podemos dizer, ah irmão, pode ser, com sorte vamos vencer, ou pode lhe dizer, vamos vencer de certeza? Vamos vencer de certeza que a sorte não existe. Deus é o nosso Deus e quem está realmente com Deus não tem que comer nada. Nós com Deus parecemos os miúdos que não têm medo de nada, dizem, olha, se tu me fazes mal, eu digo ao meu pai, ele chega aqui e bate. E nós estamos igual. Então, quem tem Deus pode ter a certeza, é preciso é fazer uma coisa, ser obediente. E ter comunhão com Deus e santificar-se cada vez mais. Porque o mundo realmente não tem nada de bom para nós imitarmos, só mesmo Jesus Cristo. Já conheceu o pastor Silas Malafaia ou foi a primeira vez que assistiu as pregações dele? Foi a primeira vez que eu o conheci e ele tem uma palavra profética para cada um de nós. Eu quero dizer que ele é um homem de Deus, de verdade. Então, há muitas religiões no mundo e nós temos que procurar realmente o que é que é bom para nós. E penso que ele tem um bom alimento para nós nos alimentarmos, claro, tirando o nosso apóstolo, né? Ele tem a mesma visão que tem o nosso apóstolo e isto põe-me à vontade e é espetacular. Vai continuar a assistir à convenção aqui no Pavilhão Atlântico? Sim, estou cá toda a semana. Eu pertenço à Oliveira do Hospital e estou cá toda a semana. Vai ser ótimo. Eu vou levar um novo refrigério para a igreja, para a regional, para todos os irmãos. Eu creio que muita gente está a ver pelo satélite e vai ser bom para nós fazermos o melhor com Jesus Cristo. Muito obrigada. E nós vamos continuar à procura de pessoas que nos queiram falar. E tenho aqui, vamos continuar ali com a nossa repórter, que está do outro lado e já tem alguém? O primeiro dia, até porque estamos só no segundo dia consecutivo desta grande convenção de fé da Igreja Maná. Bispo Paulo Porém, muito boa noite. Obrigada por estar aqui nesta pequena intervenção. Passam alguns minutos depois desta grande festa, desta reunião que foi liderada pelo pastor Silas Malafaia. O que é que achou desta reunião de hoje? Esta reunião é um, vamos dizer, é um culminar de um aumento que tem vindo a suceder e acredito que vai ser ainda cada vez maior à medida que vai acontecendo os vários dias, vai decorrer nestas reuniões. Hoje, especialmente, para mim foi uma surpresa, porque não conhecia o pastor Silas Malafaia, mas aquilo que ele ensinou é importante, porque se a pessoa quer vencer tem que encarar, não o Golias, mas tem que ver no Golias um problema em que ele vai vencer. Tem que olhar para o Golias como vendo a vitória que ele vai ter sobre esse inimigo, que é o problema que às vezes surge na vida das pessoas. Existe alguma expectativa para esta convenção? Até porque só estamos no segundo dia consecutivo, ainda faltam cinco dias, portanto, tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer e acredito que vai acontecer, porque Deus tem ainda grandes coisas reservadas para o povo que vai vir durante estes dias. A unção está a aumentar de dia para dia, que é normal, é sempre assim, porque há um mover desta convenção, há o chegar de pessoas, também o culminar de, vamos dizer assim... A sala até hoje esteve composta? Sim, senhor, para mim foi uma surpresa ver a sala num dia de semana, estar bem composta, e eu acredito que cada vez estará mais gente. Muito obrigada, Bispo Paulo Porém, boa convenção para si, e dentro de, sei lá, pode ser que amanhã voltemos a conversar. O ambiente que se vive aqui é um ambiente mais ou menos de despedida, há pessoas que já estão a ir para as suas casas, até porque a próxima reunião amanhã começa já às 15 horas, exatamente, e nós aqui no Manassat vamos transmitir estas pequenas intervenções a 15 minutos antes da reunião das 15 horas. Ivone, vamos saber como é que está o ponto de situação. Ivone, é contigo. Ora, depois de uma reunião em que se fala sobre David e Golias, calha-me entrevistar um Bispo, que é muito maior do que eu. Portanto, temos aqui um David e um Golias. Tenho aqui ao lado o Bispo João Silva, como é que está o Bispo? Eu estou bem, você também está. Também, obrigado. Então, gostou desta pregação do Pastor Silas Malafaia? Sim, gostei muito, portanto, porque nos exorta cada vez mais. A Bíblia diz que nós não enfrentamos problemas, mas diz que em todas as circunstâncias nós somos mais do que vencedores. E se nós vermos, portanto, na pregação que o Pastor Silas Malafaia pregou, ele nunca mencionou, o David nunca mencionou, portanto, que acerca de que o gigante era grande e que não conseguia derrotar, mas sim, nós com Deus no coração, conseguimos triunfar e vencer. Então, com isto também deixamos um recado para as pessoas que estão lá em casa. Toda a pessoa que confia em Deus, que invoca a palavra de Deus no nome de Jesus, em todas as coisas é mais do que vencedor. Ó Bispo, elucide-nos lá uma coisa que nós não sabemos. Os Bispos também têm problemas. É que nós achamos que não, são os irmãos normais. Se os pequeninos é que têm, os Bispos também. Olha, é assim, eu também queria afrizar, portanto, daquele amado pastor que pregou, portanto, da parte da tarde, que é o Jebs, a lancar, exatamente. Ele falou uma palavra acerca de nós nos consagrarmos a Deus também e falou acerca de grandes homens de Deus também e falou no sentido que aqueles grandes homens de Deus, as pessoas só vêem a parte do púlpito, do sucesso, com grandes multidões, mas falou um pouco das tribulações, das circunstâncias que as pessoas, portanto, passam por trás também. Isto não é para meter medo às pessoas, quanto mais para a frente nós vamos, maior são os ataques, mas em Cristo Jesus, Deus também nos dá a vitória. Às vezes a gente só vê o pastor ou o bispo, esquecemos agora o título, o homem de Deus no púlpito, mas ele também passa, às vezes, e sempre, maiores problemas do que os irmãos. Então, aquilo que nós vamos vivando e vençando, como o David disse, que venceu o leão e o urso, que Deus lhe tinha dado vitória, também é vencer este circunciso filisteu. Então, da mesma maneira, quando nós confiamos em Deus, porque a Bíblia é escrita não é só para bispo, para pastor, é para todos. A Bíblia diz que se confiam no Senhor, que eles se esperam em Deus, renovam os seus esforços. A Bíblia diz que se é bispo, se é pastor. Então, a palavra de Deus funciona para todos nós. Temos que a pôr em prática e agir, dar o grito de vitória, que em todas as coisas, nós somos mais que vencedores. E, bispo, diga-nos lá, está a tomar conta de que regional? Portanto, neste momento, estou a tomar conta da regional 103. Sou pastor da Igreja de Pai Pires, com muita honra, e também estou a tomar conta da regional 103. Olha, como nós estamos a reparar também, agora a maioria das pessoas estão já a ir-se embora, a abandonar este pavilhão, com certeza que a prepararem-se a ganhar alguma força para estarem cá presentes também na reunião de amanhã. Para o caso, e com certeza que estão muitas pessoas a assistir-nos através do Manaçado, porque não se puderam deslocar até ao pavilhão atlântico, e estarão com certeza da sua regional, para aqueles talvez que ainda não conhecem Jesus, o que é que os encorajava a fazer? Vêm até cá? Sim, a exortação principal que nós damos, portanto, se toda a pessoa puder vir ao pavilhão atlântico, eu acho que é altamente bonéfico. Embora a Bíblia diga que Deus já nos abençoou, mas nós temos que tomar posse. Por exemplo, uma pessoa pode ser dotada para ser um bom contor, mas se não exercitar na condução, nunca desenvolve a perícia da boa condução. Mesmo Deus já nos abençoou, Deus já nos predestinou antes da fundação dos séculos, mas nós temos que tomar posse. E melhor do que nada é nós tomarmos posse nesta convenção de fé, desta segunda-feira que já passou, hoje terça-feira, amanhã quarta-feira, quinta-feira, sexta e sábado, todos estes dias na convenção de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvirmos a palavra de Deus. Então a minha exortação que eu deixo, portanto, para todo o Portugal, para todo o Portugal, para toda a Europa também, é que todas as pessoas assistam, portanto, a esta convenção de fé, enche o coração com a palavra de Deus, porque assim são mais do que vencedores. E às vezes não importa se a pessoa não está a passar problemas neste exato momento, porque a fé e a palavra de Deus é armazenada dentro de nós. Então precisamos cada vez mais, seja bispo, seja pastores, seja irmãos, outras denominações também que não sejam, e a Igreja Maná, todos estão convidados para estar, portanto, nesta convenção de fé. O nosso apóstolo fez menção de outros ministérios, grandes homens de Deus, da Assembleia de Deus. Tivemos também aqui a Igreja dos nossos irmãos ciganos, e temos aqui montes de denominações. Então eu exorto a todos aqueles pastores que pertencem a outras denominações para se juntar também, para vir ouvir a palavra de Deus, que eu lembro-me uma palavra que o Filipe Pringle disse há uns anos atrás, que grandes homens de Deus caíram, porque se isolaram. Então você que é um pastor, que é um homem de Deus, que é um líder, que é um diácono, que é um obreiro, por qualquer razão, seja o seu ministério, Deus nos chamou para você estar isolado. Deus derrama a bança quando nós estamos juntos e unidos. Então, juntos, esteja connosco nesta convenção de fé no pavilhão atlântico, portanto, do dia 5, o dia 9, não é? Dia 10, que é sábado. Muito obrigada, Bispo João Silva. E agora aqui o David e o Golias, e com a nossa companheira do lado, Não, é verdade. No alinhamento está para terminarmos juntas. E é aqui do pavilhão atlântico que nós nos despedimos. Vamos estar, aliás, fique atento aqui no Manassat, até porque a programação vai ser feita especialmente para si. Boa noite, Ivone. Boa noite. E boa convenção para ti. Venham até cá amanhã. Venham até nós. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.